Uma dica da Alexa, né? E agora o assunto é sério, é sobre as queimadas. Você sabe como evitar? Então chama a família toda e fica ligadinho na reportagem. É agora no seu A Crítica Kids. A nossa dica de hoje é sobre um assunto muito importante e que afeta diretamente a nossa saúde. As queimadas. Aposto que muitos de vocês já viram como a nossa cidade fica durante as queimadas. Mas com ações simples, podemos evitar as queimadas e assim poder ajudar a ter um meio ambiente mais saudável para todos. A primeira dica é nunca provocar queimadas desnecessárias como aquelas feitas para eliminar o lixo ou limpar terrenos. É importante separar o lixo na coleta seletiva e armazenar as folhas e galhos para poder descartá-los de forma correta depois. Lembrando que queimar resíduos a céu aberto é crime ambiental, hein, galerinha? Apesar de bonitas, as fogueiras não devem ser feitas principalmente em locais abertos. Alguns restos de cinzas e fagulhas podem viajar com o vento e começar uma fogueira em outro local. O importante, galerinha, é prevenir. Seguindo essas dicas, podemos evitar as queimadas e deixar a nossa paisagem mais bonita. Então, agora que você já sabe, pode compartilhar com a família inteira. Ah, e não se esqueça! Se vocês presenciarem o início de queimada, o papai ou a mamãe pode denunciar através do 193, que é o número do corpo de bombeiros. Ou no disco Denúncia, 181. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!